Fala pessoal, bora pra mais um vídeo, o segundo vídeo dessa pequena série que eu tô trazendo aqui no canal atendendo aos pedidos de vocês e mostrando quais foram os principais equipamentos que eu utilizei durante esse período aqui no Rio Grande do Sul, nesse que foi considerado o pior desastre natural da história do estado vocês que acompanham o canal há mais tempo já sabem, mas pra quem ainda não sabe, eu sou daqui do Rio Grande do Sul eu tava aqui na região metropolitana de Porto Alegre quando tudo isso aconteceu e atuei como voluntário desde o início, desde o primeiro dia quando a água subiu eu inclusive documentei tudo isso lá no meu Instagram, tô deixando o arroba aqui na tela e com o passar dos dias e principalmente com o passar das noites, vocês mandaram várias perguntas sobre iluminação exatamente, esse que foi sem dúvidas um dos pontos mais importantes tendo em vista que a gente teve mais de 10 dias de apagão total nas cidades e eu que tava no meio de tudo isso, que literalmente passei por um cenário real de sobrevivência aprendi muito em relação a essa questão de iluminação e como a gente seguia atuando noite adentro, às vezes até 2 ou 3 horas da manhã tanto nessa questão de assistência aos resgates, mas também entrega de mantimentos as lanternas foram muito importantes, foram essenciais e hoje eu vou mostrar pra vocês todas essas fontes de iluminação não somente as lanternas que eu utilizei aqui nos meus trabalhos porque quem acompanha o canal aqui sabe que eu já fiz review de várias lanternas mas nessa situação real de sobrevivência eu utilizei basicamente duas a lanterna Blackbird da Aegis e a lanterna TL08 também da Aegis já deixando aqui bastante claro que eu não sou patrocinado por essa empresa essa é uma empresa aqui de Gravataí no Rio Grande do Sul e poucos dias antes de tudo isso acontecer eu ganhei da empresa essas duas lanternas tava me preparando pra fazer o review delas começando aqui com a TL08 essa aqui foi a lanterna que eu carreguei dentro do meu bolso esquerdo da calça absolutamente todos os dias e todas as noites porque essa é uma lanterna compacta, também bastante leve, com excelente desempenho e ela tem 800 lumens então ela era importante pra quando eu precisava iluminar algo de perto, dentro do carro ou às vezes me movimentar dentro de uma casa, dentro de um prédio, de uma estrutura passando por uma rua menor essa pequena lanterna foi mais que suficiente Fala pessoal, situação bem complicada aqui em São Leopoldo a gente tava indo em direção a São Leopoldo pelo único acesso aqui fazer um resgate só que a gente acabou perdendo muito tempo pelo engarrafamento aqui na estrada a gente acabou preso aqui a gente tá parado aqui numa zona bem perigosa onde tem toque de recolher, onde tão mandando o pessoal retornar a gente tá parado e tá bem complicada a situação tem aqui uma agulizadinha caminhando entre os carros, olhando então assim que a gente tiver o primeiro retorno a gente tá voltando e encerrando por hoje situação aí bem complicada pessoal, tá uma loucura isso aqui ambulância, polícia procurando vagabundo é gente querendo dar a volta porque foi assaltado caramba, eu não imaginei que ia estar no meio de uma situação dessa aí mas outro ponto muito importante da utilização dela foi também durante o dia porque a ideia de trazer esse conteúdo aqui pro canal é exatamente passar a minha experiência de alguém que tava lá que viveu isso e muita gente não sabe mas a lanterna também pode ser muito importante durante o dia como realmente foi porque na falta da luz elétrica nas regiões alagadas quando a gente precisava entrar numa edificação em um local mesmo durante o dia muitos desses locais estavam fechados totalmente ali na escuridão e a lanterna, essa lanterna pequena de mão foi muito importante pra movimentação dentro dessas estruturas outra importante aplicação dessa lanterna foi durante as entregas de mantimentos tanto durante o dia quanto durante a noite onde a gente abastecia, enchia completamente a pageiro ali com doações com comida, com remédio, colchões, cobertores e até durante o dia era difícil de encontrar as coisas no meio de todas aquelas caixas e sacolas e a lanterna, adivinha só, a gente conseguia iluminar tanto durante o dia mas principalmente durante a noite onde a gente pendurava aqui com o clipe da lanterna na grade interna ali da pageiro deixava a lanterna ligada e a gente conseguia visualizar ali as doações organizar e também, claro, distribuir mas meus amigos, uma lanterna compacta obviamente tem algumas limitações por isso que eu utilizava em conjunto a Blackbird também da Aegis essa aqui tem 2000 lumens e enquanto a TL08 de 800 lumens era a minha lanterna prática ali que eu carregava sempre comigo conseguia acessar com velocidade pra utilizar rapidamente a Blackbird eu utilizava somente durante a noite por um motivo muito importante como essa é uma lanterna de 2000 lumens muito forte mesmo que tem também o zoom regulável essa lanterna foi essencial pras movimentações dentro das cidades totalmente ali perdidas naquela vasta escuridão porque com essa lanterna até mesmo dentro do carro eu conseguia acionar ela acionar o zoom e iluminar numa distância muito grande fala pessoal, a gente tá aqui nesse momento no bairro Santo Afonso e o pessoal é difícil até de imaginar mas pra vocês terem uma ideia a água já tá aqui e a água cobre completamente esse bairro então o máximo que a gente consegue acessar mesmo com a caminhonete até esse ponto aqui e realmente, pra vocês terem uma ideia a água vai muito longe eu de dentro da caminhonete enquanto a gente se movimentava de forma lenta conseguia iluminar todas as ruas literalmente até o fim das ruas a gente tá retornando aqui à cidade de São Leopoldo e como vocês podem ver toda essa região ainda sem luz ainda embaixo d'água realmente parece cena de filme é uma cidade fantasma totalmente abandonada mas a água aparentemente já tá baixando aqui nessa região sem contar que durante os deslocamentos à noite ali pelas ruas muitas vezes como era uma escuridão total a gente não sabia até onde a gente conseguia andar na estrada até chegar a uma parte alagada mas com essa lanterna eu conseguia tranquilamente focar ali e iluminar a estrada inteira e quando a luz batia na água e refletia a gente sabia mesmo de muito longe quais regiões quais ruas estavam ainda cheias de água de novo enquanto a TL08 foi minha lanterna prática que tava sempre comigo pro uso geral pra aquela iluminação mais próxima a Blackbird foi utilizada somente durante a noite pra essa iluminação grande pra iluminar grandes áreas também áreas mais distantes com uma iluminação perfeita e isso mostra a importância de ter duas lanternas eu descobri que cada uma tem um tipo de limitação a Blackbird é espetacular ilumina muito bem é uma lanterna grande mais pesada mas obviamente por isso ela é mais difícil de transportar por isso que ela ficava sempre dentro da caminhonete enquanto a TL08 por ser leve por ser prática eu conseguia carregar comigo mas além das lanternas eu trouxe aqui outras fontes de iluminação que eu utilizei bastante que foram também muito importantes cada uma pra um tipo de aplicação começando aqui com essa lanterna que só aí pelo vídeo vocês já conseguem ter uma ideia da aplicação dela eu utilizei também esta lâmpada de emergência que é uma lâmpada simples que funciona aqui utilizando uma bateria do tipo AA essa aqui inclusive é a única que eu utilizei ao longo aí desses mais de 10 dias porque esse tipo de lâmpada de emergência ela dura bastante tempo ela realmente não tem uma luz forte como vocês podem ver mas mesmo assim foi uma fonte de iluminação mais que suficiente pra estar dentro ali de um apartamento no escuro também dentro de uma casa onde a gente passava a noite acordado ali monitorando cuidando porque realmente a criminalidade estava solta na escuridão ali das ruas já está inclusive bem mais fraca mas de qualquer forma serviu muito bem e eu não precisava gastar a bateria das minhas outras lanternas e por fim a última fonte de iluminação que eu utilizei bastante foi incrível agora eu realmente consigo reconhecer a importância desse equipamento que infelizmente não é muito popular aqui no Brasil por isso até que eu estou gravando esse vídeo mostrando esses equipamentos explicando a importância de cada um deles e esse último equipamento é o clássico bastão de luz química exatamente esse simples bastão de luz química que o pessoal usa nas festas eu tenho vários aqui eu já sou um grande fã desse tipo de iluminação visando mais a utilização deles dentro de um carro para sinalizar alguma emergência mas agora nessa situação que eu passei eu vi a importância dele porque num cenário de escuridão total ele também emite uma luz muito mais que satisfatória tu consegue te movimentar ali dentro de uma residência dentro de um prédio tranquilamente mas o mais importante é que o bastão de luz química tem 12 horas de iluminação esses aqui que eu tenho eu acredito que uma luz ali que tu realmente conseguia aproveitar foi cerca ali de 7 ou 8 horas depois a luz ficava bastante fraca mas de forma geral foram extremamente úteis tu tem uma fonte confiável de iluminação que não precisa de bateria é uma reação química que ocorre aqui no interior essa reação não gera calor é totalmente a prova d'água tu pode inclusive utilizar embaixo d'água e eu passei a valorizar ainda mais esse equipamento espero que vocês também tenham luz kits porque num cenário desses tu vai ter sim uma luz satisfatória a noite inteira não precisa se preocupar com baterias é muito fácil e compacto de carregar então meus amigos essas foram todas as fontes de iluminação lanternas de forma geral que eu utilizei ao longo desse mês espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês se ficou mais alguma coisa tu pode deixar aqui nos comentários se tu curtiu esse vídeo não esquece de deixar um gigantesco like também de deixar aqui nos comentários a cidade de onde tu tá me assistindo e se tu ainda não é inscrito tá esperando o que não esquece de se inscrever agora mesmo então é isso e até a próxima tchau